O Medo de Perder é também uma obra que lida com vários sentimentos de perda. E a forma como estes personagens, todos nós no fundo, todos nós somos estes personagens de O Medo de Perder, reagimos, vivemos, choramos, nos rebaixamos, muitas vezes quase morremos quando perdemos. São traumas que, obviamente, causam stress em qualquer situação, traumas que causam uma fixação única à obra, porque todos nós somos bons vaiores, não é? E, portanto, tudo que implique dramas dos outros faz-nos ficar para ver o que acontece. O Espírito deste livro é um pouco esse, faz-nos ficar para ver o que acontece em cada página. E o Pedro consegue, fiquemos, com a voz a que já estamos habituados. A voz que consegue ser tão lamexas, como irónica, a voz que consegue amar e fazer amar e ser tão sarcástica ao mesmo tempo, é a voz que elogia, a voz que faz erguer, a voz que arrasa sem misericórdia. Este é o Pedro de Chagas Freitas. Este é o primeiro de perder. Este é o primeiro de falhar. Este é o Insexus Veritas. Este é o Eu Sou Deus. E os temas são omnipresentes na obra do Pedro. Sim, vejamos, a velhice, o divórcio, a doença, a dor, a obsessão, o amor dos amantes, o amor dos filhos pelos pais, o amor dos pais pelos filhos, o difícil que é ser adulto, o que impraticável é ser adulto, perder a infância é, sem dúvida, uma das perdas maiores, as críticas dos outros, as críticas alheias. Isto são temas que se arrastam por toda a obra do Pedro de Chagas Freitas. Mas temas aqui bem vincados e bem demonstrados no Prometo a Perder. É aqui uma continuação de Prometo Falhar, uma outra perspectiva, de outras abordagens, muito mais profundas. Eu acho que, e sinto isso a cada obra que lê do Pedro, o Pedro consegue ainda ir mais fundo do nosso âmago, das nossas personalidades, dos nossos receios, dos nossos medos, dos nossos sonhos, que tantas vezes não somos capazes de os ir buscar por falta de coragem e também por muito medo que temos de sermos derrotados, de sairmos a perder sempre, em cada jogo que entramos, nomeadamente no jogo do Amor.